E aí pessoal do canal Nez TV, beleza? E hoje eu trago pra vocês alguns trechinhos de vídeos que eu filmei de alguns carros lá na viagem que eu fiz pra Flórida Então carros que eu filmei de estacionamento, de shopping, estacionamento de mercado Alguns andando pela rua, né? Infelizmente como eu tava dirigindo eu não consegui filmar alguns, né? Como por exemplo, três Real Cat aí que apareceram, né? E eu tava usando o celular como GPS, né? Dois SIFT Type R, um preto e o outro azul, né? Infelizmente teve muita coisa legal que eu não filmei Mas fazer o que, né? Que faz parte E por último, mas não menos importante Foi eu ter filmado o showroom da Tesla, né? Que faz aqueles carros elétricos Dentro do Shopping Flórida Mall Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês gostem do vídeo Um abraço a todos e fui! Pra quem gosta de carro aqui, ó A gente vem no estacionamento é motivo de festa Olha, é muito carro diferente, né? Que a gente não conhece, né velho? Olha aqui Esse aqui, se eu não me engano, é o Corolla Daqui Olha ali na frente Olha Olha isso É o Corolla americano mesmo Mas olha Eu paro no estacionamento Eu fico olhando Eu vou andando nas ruas Eu fico olhando Esse aqui é o nosso Esse aqui é o nosso Olha aí É muita coisa diferente, né gente? É muito carro diferente Aí Isso faz parte do passeio também, ó Ficar admirando os carros Que a gente não conhece no Brasil, né? Então É... Acho isso demais Olha aqui Tem um jipinho da hora ali, ó Olha esse Honda aqui, ó Headline Nunca tinha visto A Honda Civic É um conhecido Dodge Vingador Avenger Diferente Diferente Olha E tem esse azulzinho aqui, ó Muito diferente, ó É Hyundai, hein? Vou mostrar aqui pra vocês o jip Jipinho bonitinho Olha lá, ó Olha que bacana Kona Hyundai Kona Olha o carro que a gente não vê no Brasil, ó Um do lado do outro aqui, ó Altos Teslas aqui, ó Olha que bacana Azul, vermelho, branco SUV Preto Olha isso Cinza Da hora, hein? Tem uma loja da Tesla aqui, ó Não tem como não ver, né? Vamos dar uma olhadinha Olha esse vermelho, velho do céu Ó Ó Ó O porto é malé grande, velho, olha lá Puta, cabia eu, hein, né, não? Gente, tem que não tiver Não, você viu aquilo? Olha 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 Olha, ele tá jogando dentro do carro, gente Ó Tem acabamento tipo madeira ali, tá vendo? Ó, no painel Bem simples Mas tem essa telona Carro desligado E eles tão jogando aqui, ó Ó Tem uma tela aqui totalmente É... Não colada no painel, né, tá vendo? No painel não tem nada Só tem ela Olha que interessante Tá vendo? Não tem câmbio também, ó Aqui, ó Fecha Fecha aí, Fih Ah, fecha não Ó Teto de vidro também Teto de vidro, ó Inclusive vai até lá atrás Olha que legal Olha a tela desse Nossa senhora É demais, hein Aí, ó Que coisa linda, gente Ó, pessoal Tô aqui dentro do Tesla Painelzinho digital Aí temos essa tela enorme aqui Ó, não tem câmbio, não tem nada Ele é elétrico E o teto Ele é todo de vidro, ó Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó Olha que loucura Olha os bancos E olha esse aqui, então Esse é o vídeo deles Porta de asa da Caivota Atrás É esse que quer? Deixa eu ver aí dentro como é que é Nossa Olha o tamanho dessa tela É da hora, né Olha isso, velho Ó, que interessante que tem dois bancos aqui Mais dois ali atrás, ó Essa porta aqui é demais, né 275 45 Aro 20 Aro 20 No Thanks Muito legal, gente Muito legal mesmo Aqui, ó Bluizinha E é isso aí Ó Coisa linda, hein Branco perolizado AMG V8 Biturbo Aí Tá bom? GLC 63 Olha que coisa linda Aí Aí você sai do shopping Aí você vê esses montes de carros diferentes, né Gu? É da hora demais Olha Olha Ó o Mustangão ali, ó Com as faixas azuis Os carros estacionados aqui no shopping, né Aí É muito carro diferente, né, gente Tá acostumado a ver no Brasil Cadê o nosso? Ah, achei Vamos lá Aham Dodger run Muito bem Ó Ó Eu precisava, sabe Vocês mandavam salvo pra mim Eu nunca consegui colocar nem eu Tá Ó E 8 Branca Tá azul Roda azul E aí Vai dar pouco, hein Gu Queria uma dessa ou não? Da hora, né Deixa ele se pegar que eu falo de informação Sim Sim Aô Picape, hein Ó essa Dodge Ram toda preta Que malvada Ó essa da Ford Será que é a minha F-150? Amarelinha E aí Qual que você prefere? Eu vou na preta Parei aqui no estacionamento, né Do Do mall Aí Olha que me chamou a atenção Olha A cor desse jipe Ele ainda tá com essa Esse olho de malzinho dele aqui, ó Que da hora, velho Olha No Brasil não tem essa cor, não É Longitude Aí, ó Que da hora, hein Ó Temos um Veloster azul E um Mustang aqui Conversível do antigo Da década de 90 Aí, ó Olha isso aqui, velho Deixa eu ver Ó, filho Tem umas balas aqui No pneu dele aqui, ó Da hora, né Diferente essa coisa A gente tá indo embora aqui Da Best Buy, né Aí ele tá de cara Com essa Mercedes Abandonada aqui Aí, ó Você que queria uma Mercedes Aí nós temos uma aqui, ó Abandonada aqui Que dó Ó Tá até com um teia de aranha Aqui no pneu Dá uma olhada Que dó, gente Que dó Ó Tá na última vaga Praticamente aqui Do mercado O cara deixou aqui, ó Não voltou mais pra pegar Ó Que pena Aí Tá aí, ó A Best Buy lá embaixo E o carro aqui no finalzinho Abandonado Tchau Ó E Jesus Ó Ó Ó Lá Vai pegar a lá Pela d Estate Tá vendo? Ah É Ó Ah Ó Ó Ó Ó É Ó Ó Ó Ó É Ó Ó Ó É muito carro diferente Olha 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 isso aqui Meio de exame o motor rem Eita laia Cara de mal Acelera aí Olha que bonito demais Olha o corvetão Vai tio Pega, pega o corvete Olha que bonito Vota É muito itzinha Já tu é cool Você está a ver Vota Bem Vota 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 Olha essa fusca aqui, básico de tudo Calotinha No Brasil não teve esse modelo assim Farol de milha Sem farol de milha aliás Acho até estranho O que é isso? Olha isso Vai indo gente Olha o 370Z aqui no estacionamento aqui do Super Target Olha que coisa mais linda, baixadinha Olha Malvado hein Olha o carro da frente, Lucifer Mole Olha o tamanho Olha a picape levando Olha a força dessa picape, Dodge Hans É mole? É mole? É mole Oh Olha o carro É mole Ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho